Oi pessoal, tudo bem? Feliz 2019 pra todo mundo, primeiro vídeo do ano e hoje eu trouxe um guia sobre corretivos pra vocês. Eu vou me atentar mais à parte das olheiras, que muita gente me pergunta como que eu faço pra disfarçar minhas olheiras. Dar um guia, digamos assim, um guia entre as, porque eu não sou maquiadora, não sou profissional da área, mas o que eu aprendi conforme o tempo que eu fui usando, testando produtos diferentes, marcas diferentes. Vou mostrar pra vocês tudo o que eu aprendi ao longo desses anos me maquiando, o que eu consegui fazer que funcionasse pra mim e eu espero que ajude vocês aí e que possa funcionar pra vocês, tá bom? Então se você queria esse vídeo, se você quer saber mais sobre corretivo, sobre olheiras, como disfarçar, como deixar assim a cara mais descansada, já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações aqui apertando no sininho, porque aí você não vai perder nenhum vídeo do canal que vai vir esse ano, tá bom, minha linda? Então vamos lá assistir, que eu vou falar tudo sobre corretivo pra vocês hoje. Então vamos falar, gente, primeiramente sobre olheiras e manchas, tá? Vamos falar rapidinho sobre esses dois assuntos, porque na verdade eu não tenho mancha no rosto, eu tô com a minha pele pelada aqui pra vocês, não tô com nenhum tipo de maquiagem, eu só passei hidratante, então vocês podem ver que a minha pele, no geral, não tem manchas, tá? Eu tenho um avermelhadinho aqui em volta do nariz por causa da rinite, inclusive estou um pouco entupida hoje, peço perdão, mas mancha, mancha de fato, eu não tenho muito, eu tenho pinta, mas até aí tudo ok, tá? Agora, o meu problema de pele é olheira, vocês podem ver que eu tenho a olheira, além dela ser puxada pro marrom, ela é funda, eu tenho um, acho que dá pra ver aqui, ó, eu tenho um afundado, digamos assim, aqui, e a minha pálpebra também é escurinha. Eu não sou médica, tá? Então eu não sei dizer assim exatamente os tipos de olheiras que todo mundo pode ter, todo planeta Terra, mas eu posso dizer que a minha olheira, ela é escura e um pouquinho arroxeada, por causa da minha rinite e também por questões genéticas. Mas, gente, existem olheiras que são mais arroxeadas mesmo, principalmente as pessoas são bem clarinhas, bem rosadinhas, a olheira é um pouco mais arroxeada, tem olheira que é de cansaço, então depende aí do que você tem, entendeu? Se você tem rinite, minha amiga, você vai ter olheira, isso é quase 100% de certeza. O que eu faço só pra poder disfarçar? Corretivo. Corretivo e, sinceramente, às vezes eu nem ligo, eu saio de cara lavada aí mesmo e não tô nem aí, porque, afinal de contas, gente, faz parte da vida, ninguém é perfeito, né? Corretivo pra olheira. Ju, qual é a cor do corretivo que eu vou usar? A tua cor, minha linda. Não usa um corretivo branco que vai destacar mais ainda a tua olheira, pelo amor de Deus. Se você for usar um corretivo mais claro, você vai deixar essa área aqui cinza, vai ficar horrível. Como que eu sei disso? Porque eu já usei muito, né, amor? Isso, já usei muito corretivo mais claro aqui e só me lasquei. O ideal é usar um corretivo da cor da sua pele ou, no máximo, um tonzinho mais claro. Mas nunca me use dois, três tons abaixo da tua pele, porque vai ficar horroroso. Então, textura de corretivo. Vamos lá, vou mostrar alguns que eu tenho, tá? Corretivo cremoso, esse aqui é da Mori Makeup. Esse daqui é um corretivo que é mais pastoso, mais grossinho. E corretivo líquido, gente. Corretivo líquido é o meu preferido, porque ele espalha melhor, é mais leve. Vou mostrar alguns que eu gosto muito, que eu tenho, que o primeiro é o da Ruby Rose, o Naked. Ele é muito baratinho e ele é líquido, mas dá medida. Ele dá uma cobertura bem legal. Tenho também o Stunt Age Rewind da Maybelline. Ele é muito bom, ele é mais leve do que o da Ruby Rose, tá? É legal pro dia a dia esse daqui. Se você quer só dar uma coberturinha leve, só pra tirar a cara de cansada, esse aqui é bem legal. E o da Bruna Tavares, que tem a cobertura também mais pesadinha, mas ao mesmo tempo ele é leve, ele não fica assim grosseiro na pele. E tem um outro tipo de corretivo, que é líquido, no caso eu tenho líquido, que é o corretivo iluminador. Ele não tem cobertura, digamos assim, mas é legal de repente você aplicar por cima do corretivo da cor da tua pele, se você quiser dar um tchan assim, mais iluminado. Ele não é branco, no caso esse daqui tem um tom mais... Ah, ele tem um tom pêssego, mas super, super, super clarinho. E ele dá uma iluminada legal em foto. Ao vivo você não vê muita diferença, mas em foto, vídeo, tá? Então eu prefiro corretivos líquidos, porque eu acho que eles acentam melhor na área dos olhos. A área dos olhos normalmente é uma área que é mais ressecadinha, então o corretivo pastoso pode ser que dá uma engruvinhada aqui nessa área. Outra dica legal é hidratar muito, muito bem essa área dos olhos aqui. Nivea da lata azul, tá? Pega um teco desse aqui, pouco, não precisa passar muito não, senão você não vai emplastrar e nada vai conseguir colar de maquiagem na área dos teus olhos. E passa, gente, isso aqui pra... Eu vou passar, eu vou passar porque eu não passei ainda. Ó, é pouquinho. Eu vou passar nos dois olhos, mais um pouquinho aqui. E você espalha bem, espalha na área de cima também, porque em cima também é ressecado. Espalha bem, tá? Espalha bem, porque aí você vai hidratar muito essa área. Por quê? Pro teu corretivo não craquelar. Pode ser corretivo líquido, pode ser corretivo pastoso. Se você não hidratar bem, pode ser o corretivo mais leve do mundo. Ele vai craquelar. O legal é você passar e esperar uns minutinhos pra usar a sua maquiagem. Não passa logo em seguida, tá? Deixa a pele absorver um pouco desse produto. Espalha bem, não precisa passar muito e vai ficar top. Outra coisa muito importante pra você conseguir cobrir suas olheiras, gente. Como você vai aplicar? Esponja é o meu jeito favorito, porque eu acho que tira o que tem que tirar de excesso e deixa o que tem que deixar pra cobrir. Então a esponja é legal por causa disso. Molhada, inclusive não molhei, esqueci, é louca. Vou molhar já já. Eu acho que ela dá uma cobertura mais uniforme, tira todo o risco que pode ter ficado do pincel. Porém, eu gosto de aplicar de fato com o pincel. Às vezes eu aplico com a esponja, às vezes eu aplico com o pincelzinho. Então pra aplicar mesmo, espalhar o produto com o pincel. E pra deixar ele uniforme a esponja, tá? Então vamos à aplicação, né Brasil? Que é isso que a gente quer ver aqui. Eu vou aplicar o corretivo em pasta, pra vocês poderem ver. E vou aplicar o corretivo líquido. Eu vou aplicar o da Bruna Tavares, porque é o que eu mais tô gostando de usar ultimamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar com o pincel, eu vou pegar assim, ó. Desse lado aqui eu vou passar com o em pasta. E o que eu vou fazer? Eu vou dando batidinhas. E eu vou dar ênfase onde? Aqui, eu tô sem base, tá gente? Claro que com base vai ficar com uma uniforme melhor. Mas eu quis passar sem base, pra vocês poderem ver a cobertura assim, direto na pele. Vou pegar mais um pouquinho, pra passar aqui na área de cima, na pálpebra, tá? Então o que eu faço? Eu vou até dando umas esfregadinhas, mas eu não vou fazendo assim. Eu vou dando batidinhas principalmente, dando umas esfregadinhas onde precisa. E o acabamento fica horrível, tá? Molhadinha, você vê que ela cresceu um pouquinho. Eu venho com a parte do biquinho aqui e vou dando batidinhas em cima do corretivo. Batidinhas, tá gente? Não arrasta, você vai tirar tudo do lugar. E ó, tudo fica mais certinho. Olha a cobertura, gente, que maravilhosa. Vamos agora pra esse lado, com o corretivo da Bruna. Esse aqui é o BT25, tá gente? Eu gosto de passar bem aqui nesse vinco, mais produto. E aí eu vou espalhando aqui pro final o que resta no pincelzinho. E aqui eu vou dar batidinhas e vou espalhar aqui em cima também. Mesma coisa, ó. Batidinhas. Sempre batidinhas, gente. Não me espalha. Não sai fazendo isso aqui, ó. Porque você vai tirar todo o corretivo do lugar e a tua cobertura vai pro belé-léu. Sempre batidinhas. Mesmo se for com a mão, se for com o pincel, com a esponja, batidinhas. Sempre. Esponjinha de novo, porque fica... Ficam umas marquinhas do pincel, fica horrível, tá? Então pode ser que seja isso também que a galera acha que fala, nossa, você vai aplicar a corretiva. Porque realmente fica marca. Venho aqui dando batidinhas com a esponjinha molhada. Olha, gente, que cobertura maravilhosa. Então vocês estão vendo que tanto em pasta quanto o líquido, cobertura ótima. Mas eu prefiro o líquido. Aí, ai, tá linda, vou sair assim. Não, gata, você não vai sair assim. Pelo amor de Deus. Se não, pode ser o melhor corretivo, o corretivo de 500 reais, que vai sair, vai andar, vai craquelar, não vai ficar legal, vai ficar uma caca. Então o que você tem que fazer? Selar esse corretivo, em nome de Jesus. Você vai selar, amiga. Você vai selar com pó. Minha pele é seca, Ju, pelo amor de Deus. Eu vou passar pó? Vai. Você vai passar pó. Pó, ele vai só selar o corretivo. Ó, já tá craquelando aqui, ó. Tá muito calor hoje, já tá craquelando o corretivo. Pode ser o melhor corretivo que for, gente. Craquela, tá? Duas opções que eu tenho pra você. Pó compacto. Pegar um pincel pequenininho, esse aqui é da Real Techniques, mas qualquer pincel pequenininho e fofo, tá? O que que é legal você fazer? Nesse lado do pastinho, eu vou usar o pó compacto. Pegar bastante produto. E aí você vai apertar contra o corretivo. Você não vai passar, porque você vai tirar o corretivo do lugar. Sela. Apertando, miga. Mesma coisa aqui. Ó, você tira a marquinha. E aperta contra a pele o pincelzinho com pó compacto. Se for compacto, no caso. Aperta, 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 aperta. Esse aqui que eu tô usando é da cor da minha pele. É o da Mahave, número 2, tá? Ele é pra essa cor branca que eu tô aqui. Você pode usar até um tonzinho mais claro, não tem problema. Se o seu corretivo tiver da cor da tua pele, você pode usar um tonzinho mais claro. Agora tá super na moda pó banana ou pó solto. Eu tô gostando muito do pó banana. Eu pego ele, jogo um pouquinho na tampa. Outra esponja ou pincel, mas eu vou usar a esponja. Essa aqui é da Real Techniques, tá seca. Não é muito legal usar a esponja molhada, tá? Porque você vai molhar o pó e a gente quer que ele seja seco pra selar o nosso corretivo. Com a pontinha da esponja eu vou pegar o pó bastante e vou fazer aquela cara linda e vou empurrar contra a pele também. Peguei mais e vou fazer em cima também, ó. Deixa um minutinho ele agir em cima do seu corretivo. Que é o famoso baking, que é o famoso assar a maquiagem. Assar por quê? É um termo que eles usam, né gente? Porque não tá assando nada, mas na verdade ele tá agindo e secando o corretivo que tá por baixo. Vocês podem ver que eu tô com a cara branca aqui, mas calma que vai dar tudo certo. Deixa um minutinho e aí você vai tirar. Ó, já deu o tempinho. Vou só varrer o excesso. Ai, tô de lente, dá um nervoso. E ele vai ficar aqui só o que tem que ficar mesmo. Vocês tão vendo que esse lado ficou mais natural e esse lado ficou um pouquinho mais carregado. Mas juro, gente, aqui pessoalmente tá super, super natural. Ó, sequinho, os dois lados sequinhos. E eu acho que é isso, gente. Guia básico. Nada muito extraordinário, tá? Que eu vim trazer pra vocês, até porque eu não sou profissional da área, não sou maquiadora profissional. Como eu disse, eu fui fazendo essas coisas ao longo dos anos e foi dando certo pra mim. E ultimamente, o combo que eu tenho amado é corretivo da Bruna Tavares, pó banana, gente. Eu tenho amado isso aqui. E uma coisa que eu esqueci de falar, e é importante, quando você faz a sua maquiagem, passa todos os produtos, etc., você vai passar o seu primer, passe primer na área dos olhos. O que sobrou no dedo, você passa na área dos olhos, porque também vai fazer durar mais o teu corretivo. Esse aqui é da Ruby Rose, que é o Studio Perfect. Ótimo, ele é siliconado e ele dá uma sensação de mais aveludar da pele em volta dos olhos. Fica bem bom. Espero ter ajudado vocês, espero ter tirado as dúvidas. Se sobrou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Não esquece de deixar o joinha, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!